Sendo menor Na verdade É menor Eu queria que todas as pessoas Que tivessem panos Mano de malparo Olho Tamo a ver isto Machigou neles Tamo a ver isto Machigou neles Consegue ver isto Machigou neles Objetos imputidos aqui Mas consagrados Cabe nascendo paixão de matemão Há um espírito É tamo a ver o carro Quando você aplica isto O que entra na sua vida Decide nascotombra ué Não é o espírito de Deus É tamo a ver o carro Você É Você É 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 Vão ver isso. Vocês que trazem isso, vocês que agam trazer isso, escrevam, botam e chão, a força fica, nas outras igrejas, por falta do Espírito do Senhor, por falta da verdade, e o fumele antes disso, as pessoas costumam misturando, além do chico, eu imagino o fumele ali, a que Deus não me espelhe, vai com uma chanana, hein? Amém! Não foi isso aqui, vai no fogo, por isso o legenda se lhe, você vai queimar, viz, se tensiam disso, agora! Chores, vai ir a queimar, foi, vamos lá, xilicele, vou botar as bolhas, xilicele, vai esvelhe a fumaça ali, isso hoje me suave, eu fiz isso que está sendo queimado, pode queimar no maior piuí, né? Os senhores foram destruídos, a mentiriana e o rosto foi destruído, E a força foi destruída!